Oi, Doutor. Oi. Quem você é? Quem? E daqui é a Maravacha. E daqui é... Baba? É que pode pedir, né? Oi. Oi. Ape que você é? Ape. Aqui, aqui. Olá. Aqui, aqui. Ellen é interfer já. Ah... Oi, bom, ah... Como, 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 como Hey, então... 1 E aí Não, 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 não Não, não É para O que não tem a ter aqui